Hoje de manhã Uma melodia que eu queria que jamais tivesse fim Me trazia paz na alma, no corpo e na mente Na verdade é que essa música me falava aqui por dentro Me fazendo perguntas como eu estou aqui Então eu respondi Todo dia eu tenho que matar um leão para sobreviver Tenho que perder o medo de enfrentar qualquer tempestade que aparecer Não olhar para as decepções de cabeça erguida Confiar em Deus e entender que Deus é maior que os problemas meus A gente convive entre lobo, feras e leões E somente o Senhor quem pode nos livrar E no mar da vida mergulhamos entre tubarões Quem mergulha nessas águas não pode me sangrar É por isso que eu preciso ser curado todo dia E com valentia a batalha prosseguir De mim não desistir Todo dia eu tenho que matar um leão para sobreviver Tenho que perder o medo de enfrentar qualquer tempestade que aparecer Não olhar para as decepções Não olhar para as decepções de cabeça erguida Confiar em Deus e entender que Deus é maior que os problemas meus Todo dia eu tenho que matar um leão para sobreviver Tenho que perder o medo de enfrentar qualquer tempestade que aparecer Não olhar para as decepções de cabeça erguida Confiar em Deus e entender que Deus é maior que os problemas meus O que eu preciso ser curado Calou comigo e me sentir Fortalecida por meu Deus para prosseguir Todo dia eu tenho que matar um leão para sobreviver Tenho que perder o medo de enfrentar qualquer tempestade que aparecer Não olhar para as decepções de cabeça erguida Não olhar para as decepções de cabeça erguida Confiar em Deus e entender que Deus é maior que os problemas meus E entender que Deus é maior que os problemas meus E entender que os problemas meus